Região de Sorocaba, aqui o governo está ao seu lado. Investir em saúde tem sido prioridade do governo de São Paulo antes mesmo da pandemia. Prova disso são as 24 obras do programa Saúde em Ação, que foram realizadas aqui em nossa região para trazer mais agilidade ao atendimento e mais conforto aos pacientes. São realizações que vão muito além de tijolo e cimento. Me sinto segura hoje, não tem nem palavra, você escreveu que é um ótimo atendimento. E se tem outra realização que também vai muito além daquilo que se vê, é essa aqui. A construção de casas populares para famílias de baixa renda, que antes sofriam para pagar o aluguel todo mês. Ao todo, já foram entregues quase 2.300 moradias na região e outras 1.900 estão neste momento em construção. E as casas são as casas muito boas, cabe no bolso da gente pagar. É o governo de São Paulo, ao seu lado, por todo o estado.